Música Solidão é dor, sofrida, machuca e castiga sempre o coração Fala por falar que ama, sentimento sempre engana Não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro Estou cansado de aventuras, de amor traiçoso Chega lá no forró, dança a noite inteira Se não for pra ser verdade, se você já tá de você pode ir Com o amor de seu dor de coração Hoje não, amanhã você vai também Você pode vir Você pode vir Com o coração que você tem que ir Com a conta do resto da velha Vai e vai, mas você dança Só pra você Se for pra judiar Aí, dança com respeito Se você às vezes não quer sofrer Solidão é dor de coração Com ele Com a tua velha Que as pessoas que você conhece Nas mais que as mulheres, meus colegas A Margarida, a Dinei, a Dinei sim, adora! S Lobbante A Juliana Não precisa de bounded Vamos ficar com ela Assim você não se importa Você também. Ele só troca Que não era embora Não é hoje Sou um grado, sou um grido, macho que castiga sempre o coração Fala, meu irmão, fala que é o mar Sentido é doce, me engana Com amor, amor e paixão É o seu pai, que tá cantando o outro Meu filho tá cantando É seu filho, meu irmão E o outro? Tem um outro menino que tem a vida em mim É o seu pai, que é o seu pai, que é a filha do meu irmão Ah, meu irmão Ah, meu irmão E aquele amigo meu, que é o seu pai O seu pai, o João E o marido da Gênis, ele é só com o João Ah, meu irmão Ah, meu Deus, tá vendo? Tá filmando? Não, tô ali Tá filmando todo mundo Ah, meu irmão Obrigado.